Fala galera, bem vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixa sua participação, quanto mais estilos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. É impressionante, impressionante. O Rafael Claus, ele foi homenageado ontem. E aí na próxima rodada tem semifinal de Copa, daqui a pouco vai ter semifinal de Copa do Brasil, daqui a pouco vai ter Campeonato Brasileiro Volta e ele vai estar escalado novamente. A punição dele na última rodada, por ter apitado mal, foi apitar hoje o Botafogo Flamengo. E claramente, claramente botou um árbitro que tem um, vamos dizer, um currículo ruim, né, mas que tipo assim, que, olha, foi pra Copa, foi pra Copa, beleza, mas fez merda na Copa. Ah, ele foi pra ali, mas fez merda também. Apitou 200 finais, ruim. O Botafogo Flamengo tem vários fatores ruins do Rafael Claus. E a punição pra ele na próxima rodada é apitar o jogo. É isso que a CBF, a CBF tá satisfeita do trabalho do Rafael Claus. Porque quando você leva pros comentaristas de arbitragem, eles vão falar, ah não, mas não teve lance capital, né, ó, o Chiquinha sofreu falta bem lá atrás, ó, isso daqui aconteceu assim, o Marlon Freitas fez o gol contra. Tem várias justificativas, enfim, é seguir, o Bruno Laje cagou no pau, ó, essa é a realidade, cagou no pau, e aí tem que ter um comando, falar assim, ó, você quer ou não quer, porra? Tem que ter um comando, ó, tem que ter um comando, tem que ter um comando, né, o cara quer ou o cara não quer. Ele colocou uma crise no Botafogo. Colocou uma pressão no Botafogo. E por erro dele, isso que é o mais irritante, ele cavou a sua própria copa, ele fez as burrice. Enfim, é isso